Tá todo mundo estressado com a semana de provas, ainda mais com a professora igual a nossa. Essa senhorita Matilda, não é fácil ser aluna dela. Daqui a pouquinho vocês vão saber o porquê. As meninas Kay e Mila não estão nada satisfeitas. Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouco sobre o sistema solar. Mas antes de começar eu quero lembrar vocês que não pode trazer brinquedo na sala de aula, não pode conversar, não pode ficar de papo com o amigo, não pode ficar pedindo pra ir no banheiro toda hora e beber água toda hora, não pode ficar brincando dentro da sala de aula, não pode trazer slime pra sala de aula. Então, se todos colaborarem vamos ter uma aula muito feliz. Parece que as meninas não ficaram muito felizes. Precisamos arrumar uma solução logo antes que a gente fique de cabelo branco. Ai, que saudade dos meus slimes. Já sei! Tive uma ideia! Nós vamos precisar só de um desses potinhos que vem num brinquedinho ponderouro. De alguns lábios sem borracha. Tem que ser assim, com essa ponta bem lisinha. Agora nós vamos pegar também uma caneta bem colorida. Coloca slime bem dentro do potinho e fecha com cuidado. Que tal a gente colocar um pouquinho de glitter bem colorido? Eu vou colocar a cor azul. Vai ficar épico! Faça o mesmo com os outros lápis. Vai colocando tudo dentro do potinho. Agora vamos passar glitter na ponta. Você também pode pegar slime e colocar mais bolinhas de usufor. Assim, dessa maneira, vamos fazer vários lápis com slimes diferentes. Que ótima ideia que nós tivemos! Me lê que eles estão curtindo muito seus novos lápis. A professora nem vai te confiar de nada. Mas é claro que só podemos usar entre os intervalos de aula. O nosso sistema solar. Escutei alguma coisa. Mila, como sempre, estava distraída. É melhor você guardar logo antes que você leve uma bronca da professora, hein? Mila descobriu um esconderijo perfeito para sua slime. Quem nem imagina a surpresa que ela vai ver. Certamente ela fica com medo e se assusta da professora pegar. Certamente foi uma ótima ideia. Para isso, você vai ter que escolher um marcador que você tenha a maior facilidade de poder abrir. Tira o refil de dentro dele. Mas cuidado para não se sujar. Pega uma slime de sua preferência e tente encaixar com um lápis. Agora você pode tampá-lo de volta. Certamente a Mila teve uma ideia incrível. E ok, ficou muito feliz. E você pode continuar usando como marcador de texto. Ai, que chaveirinho mais fofo. Mas parece que ele guarda uma coisa muito especial dentro dele. Vamos descobrir o que é? Hum, eu estou muito ansiosa. Pegue qualquer brinquedinho que você possa abrir para colocar a slime dentro dele. Coloque pedaços pequenos de slime. E tampe o brinquedinho bem firme. Pegue uma linha de nylon transparente bem forte. Coloque alguma parte do brinquedinho. Pegue a sua bolsinha ou a sua necessaire de lápis e amarre ao lado. Agora sim, nos intervalos das aulas, você vai poder desfrutar da sua slime com muita segurança. Quem também anda muito cansada por causa das provas. E ela teve uma ótima ideia. Que tal curtir um pouquinho o seu anel slime épico? Pegue um anel de sua preferência em um potinho bem pequeno que abra. Passa cola quente nele na parte lisa e cole o anel. Abra o potinho e coloque um pequeno pedaço do seu slime preferido. Certamente Kay agora vai ficar muito mais relaxada na hora da prova. E vai tirar 10. Ops, o intervalo já acabou e a aula começou. Para relaxar sua amiga, Kay prepara uma surpresa para sua melhor amiga. Ela teve um peão. Ela teve um peão. E esteja rodando direitinho. Abra ele no meio e tira aquela fotinha que vim dentro dele. Para você poder colocar a sua slime. Oh, Kay ficou feliz em ver a sua amiga feliz também. Ah, não precisa agradecer. Mini, se diverte muito e agora está muito mais relaxada para fazer a prova. Será? Será? Será que eu vou tirar 10? Mini decide também fazer uma grande surpresa para sua amiga. Pegue um bombom de acrílico ou uma embalagem vazia de bombom. Coloque a sua slime preferida dentro. E dê para a sua melhor amiga. Certamente ela vai ficar muito feliz e relaxada para as provas. Fazer brinquedinhos disfarçados para levarmos para a escola é muito bom. Mas temos que ter cuidado. E só podemos brincar nas horas vagas.